Marina, vamos lá. Qual foi o resultado final disso? Foi maravilhoso, Cacá. Foi maravilhoso, eu sei! Eu tô me controlando agora. Foi muito legal! Foi, foi. Meu, a gente se divertiu, teve muita moda. Muita emoção. Não foi emocionante? Foi rápido, a gente conseguiu cumprir o cronograma. Foi, primeira vez! Primeira vez! Que a gente cumpre um cronograma. Começamos na hora, desfilamos, fizemos tudo, gente, primeira vez. Fico muito orgulhosa de você. Poxa, eu sou orgulhosa por ela naturalmente, afinal, é uma mulher forte, poderosa, de vermelho. Já te falei que vermelho é a sua cor. Pois é, você se falou, né? E olha, a coleção tá maravilhosa. E esse colar, Mami, fala. Então, esse colar tem uma história, né, Cacá? É, é das Mulheres da Serra. É das Mulheres da Serra, esse daqui é a coleção exclusiva que a Andréia fez, desenhou. Eu tô tentando pôr o microfone, mas espere aí. Eu vou pôr o microfone e você põe ele pra cá, então. Tá. Esse é uma flor, ela tem um nome, né? Ela é a Folha Sueca. Só que eu trouxe a Folha da Suíça. E tem uma história essa flor. E eu dei pra Andréia, a Andréia desenvolveu o design dela e fez essa flor, que é a joia que desenvolve a coleção das Mulheres da Serra. E tem algum significado essa coisa da folha, de somos todos folha da mesma árvore? O que que é? Ah, então. Tem um significado. Agora, pra mim, tem um significado especial. Ai, conta. Aquelas muito curiosas, né? Conta o significado pra você. O dia que meu sogro faleceu. Ai, que triste, mãe. É triste, mas pros suíços, não. Porque quando eles falecem, demora sete dias pra ser enterrado. Pra toda a família chegar, pra os familiares todos verem. E do dia que ele faleceu, a gente tava saindo. E as folhas estavam caindo, que é no mês de outono. E as folhas ainda caem. E era uma folha amarela, linda. E eu trouxe essa folha pro Brasil. E toda vez que eu olho a folha que eu botei no bar, é uma folha linda. Não dá tristeza, dá alegria. E quando a Andréia e a Eli falou que seria a nossa, a nossa... O nosso símbolo, a folha. Eu olhei pra folha e eu vi esse símbolo. Que foi a coisa mais linda. E eu olho com alegria, entendeu? Eu olho com felicidade, não olho com tristeza. Porque pra nós, entendeu? É uma coisa linda. Não, e é a transformação que a gente tava falando. Exato. E é amarela. E foi todo o nosso convite. A Eli não sabe dessa história. A Andréia também não sabe. Porque eu não contei. Porque é uma coisa alegre. E eu achava que elas não iam querer fazer. E elas fizeram, entendeu? E olha que linda. Ela é linda. Ela é maravilhosa. É a transformação. É o renascimento. É o recomeço. E eu acho que é bem o que a gente tava falando. Ah, Eli chegou! A gente tava aqui comemorando. Porque foi um sucesso o evento. Qual é a palavra? Uma palavra pra definir esse evento de hoje. Então, eu gostei quando você falou da transformação. Porque eu acho que tanto eu e a Marina, como nos eventos você vem acompanhando. Acho que a gente também tá nesse período de transformação, né? De uma maturidade maior profissional dentro do nosso trabalho social. E diante de tantas dificuldades, é isso que a gente busca. Amadurecer, aprender com os erros. E a cada evento superar os obstáculos e conseguir atingir o nosso foco, o nosso objetivo. E esse evento, né? E esse evento, assim, ele tinha tudo pra não acontecer. E nós conseguimos que acontecesse. A gente tá com um resultado surpreendente de fraldas. Na Casa da Marina, nós já estamos com mil e... 2.225 fraldas. Isso, estamos com 2.225 fraldas. Mais as fraldas que nós temos aqui. Então, eu acredito que a gente... Olha o que vendeu. Porque hoje vendemos muita fralda. É, então eu acredito que a gente tenha ultrapassado pelo menos os 3.000 fraldas, né? Olha, gente, o momento... Olha, acabou de vender a peça chave. Olha aqui, Milena. Mostra. A Milena acabou de comprar mais cara de todas as pessoas. Ficou linda demais. A Andréia é a dona da Amo Joias, a fundadora da Amo Joias. Então, gente, essa foi a joia, como eu falei pra vocês anteriormente, que a gente preparou exclusivamente pra esse evento, pra ser revertido, pra apoiar a causa das Mulheres da Serra das Famílias Assistidas. E a gente conseguiu aqui, com que a Milena adquirisse, através da Wanda. Então, as duas aqui acabaram comprando. Então, a joia foi vendida e o projeto foi um sucesso. Ai, muito bom. Parabéns. Obrigada. Tudo que for arrecadado aqui hoje, a Andréia vai dar 20% pro nosso projeto, que é pra compra das cadeiras de roda, que nós precisamos. Andréia, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, Andréia. Meninas, foi um sucesso. Foi maravilhoso. A mensagem foi passada, o objetivo foi concluído. Vocês são mulheres incríveis. Foi uma honra estar hoje aqui com vocês. Nós agradecemos você, Andréia. Aê, pra nós todas. Pessoal, vamos deixar nossos contatos, falem com as Mulheres da Serra, www.asmulheresdasserra.com.br. Estamos no Facebook também, então pode nos acessar as Mulheres da Serra, tá? E continue com a nossa parceria com o Amo Joias. Por favor, entre em contato. A Andréia vai passar os contatos dela, pra que a gente continue vendendo a nossa coleção e a gente continue recebendo esse benefício, porque aí vocês acabam ajudando a gente também. Obrigada, Elie, pela oportunidade também de poder ajudar. E é isso aí. Vocês conseguem entrar em contato com a gente através do www.amojoias.com.br ou 11-385-49174. Obrigada. Muito obrigada, galera do Portal Olhar Dinâmico. Foi uma alegria ter vocês aqui. Eu espero muitas e muitas outras vezes estar com vocês. curtam este vídeo, curtam o YouTube, o canal, tudo, porque aqui só tem coisa legal. Olha, gente, aqui. E humilde, muito humilde também. Aproveitando que vocês estão aí curtindo tudo, curte o Portal Olhar Dinâmico, curte a Amo Joias, as Mulheres da Serra e a revista Pense Mais, tá bom? Eu sou a Cacá Fontana, foi um prazer estar hoje aqui com vocês. Um beijo muito grande. Peraí que eu vou mandar um beijo sensual. Nós também, né? Peraí que eu nem bebi. Um beijo. Obrigada. Eu sempre falo errado. Desculpa. Olhar Dinâmico, a gente adora vocês. Beijo, gente. Obrigada pelo apoio. Obrigada pelo apoio sempre. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.